É MEDICAL É MEDICAL É MEDICAL É MEDICAL E E aí galera Felpys falando e bem vindos ao meu canal E neste vídeo voltamos aqui com um TURNED com o Jão Fala Jão Caltrop Não, não, fala Fala aí Olha, descobri o que é Caltrop Então olha, olha pra mim Tá olhando pra mim? Jão, fala Fala oi Para de dançar Jão 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 Mano, não falou nada, só queria dizer que eu tô Eu tô meio gripado Pera aí, tô fazendo cara de fofinho Cara de dó, pera aí Que que foi Que que foi? Cê quer que mostra o... Cê quer que mostra o coisinho aqui da... Ah tá, a gente fez aqui O Jão na verdade, colocou aqui o nosso alarme contra intrusos, entendeu? Caso alguém venha entrar na nossa casa A gente sabe agora Através desse barulho aqui que o Jão vai imitar agora Vai Ó, 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 ó Jão primeiro, vai Jão Viu? Igualzinho Ele soube imitar, ele fez também uma super cama aqui Onde pode rolar surubinhas loucas E também É isso, Jão Ele descobriu que dá pra dançar um pouco Pronto Ah não, não, não Eu tenho que mostrar Jão, Jão Jão Volta aqui, volta aqui, vem cá Não, Jão, Jão Vem cá, rápido, rápido Eu não vou voltar Não, não, não Ah Jão, cê sabe onde eu tô indo, Jão? Não, não sei Cê jura que eu não sei? Sai, eu tenho que sair Jão, volta aqui, não, não sai Jão Não sai, fica aí Não Jão Forte pra mim Jão 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 Por que você fez isso, Jão? Seu burro! Seu burro! Seu burro! Por que você fez isso? Seu jumento Seu idiota Seu idiota Seu idiota Idiota Ele deixou o carro escorregado Não foi nem ele quem entrou na água com o carro Não, ele parou o carro Não, sai da frente Ele parou o carro Parou o carro E o carro foi descendo devagarzinho até que ele entrou na água Sai daqui A culpa é sua Sai daqui Que minha culpa agora Ele é jumento e é minha culpa Não, tudo bem Por que? Sabe? Porque a culpa é sua Porque você quis morar nesse lugar todo terreado aqui ó Cheio de montanhinha e caiu É, minha culpa sim Ai, o pessoal falou que o katana é melhor que o slide hammer Não! Não é, ele é mais rápido Mas ele é pior que o slide hammer Mas quando você já tem skill suficiente Que eu pisei no alarme aqui de fora É... Quando a gente já tem skill suficiente de Warrior Ai... A katana já é igual ao slide hammer Ou seja Ela mata em uma Na cabeça Uma porrada na cabeça Isso E ele é mais rápido Ou seja, vale mais a pena ter realmente uma katana Mas só depois No começo Se você tiver zero de warrior O slide hammer mata em uma A katana mata em duas Ah... Mas agora a katana e o slide hammer matem uma E o João você é o bugo Você colocou outra escada! Boa! Agora a gente... Meu Deus! Buguei! O que tá acontecendo? Eu não sei! Tá! A gente pegou muita, muita, muita madeira aqui no caso né 299 boards E... 89 sticks Pra fazer a nossa nova casa A gente quer dar uma craftada na nossa casa E pegar um carro novo No caso o João pegou aqui uma caminhonete Não é nem os pés daquele carro E eu sei que aquele carro não é o melhor do jogo É melhor em velocidade Não melhor em armadura e combustível Mas é... Questão de velocidade ele é muito bom Mas a gente quer dar uma craftada na nossa casa aqui A gente que tá pensando em fazer uma casa aqui Um... Uma garagem aqui E... Também... E... Uma estufa aqui que o pessoal falou Para de buzinar! E falaram pra fazer... A gente fazer uma... Uma estufinha Porque tem aquele greenhouse Alguma coisa... Aham... É... É... Greenhouse Greenhouse Que cresce bem rápido as comidas lá Mesmo a gente não usando tanto Mas é... É bom né É bom ter Vamos... 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 Vamos craftar as coisas? Nada a ver Stone pillars Um board E dois stone support Stone support Vai fazer com... Cadê? Aqui ó... Com um board E uma stone Olha que... Tá ficando bonito! Tá ficando bonito! Bonito! Eu quero deixar um pouco pra você né caralho Caralho! Isso! Segura control! Olha pro... Olha pro chão! Quero só que você olhe pro chão! Meu Deus! Olha pro chão! Quanto você acha que tem aqui no chão? 25 Eu acho que tem um pouco mais de 100 na verdade Não... Isso aí não chega a ter Tá bom! Tudo bem! Tudo bem! Pronto! Coloquei todos os pilares que a gente precisa Agora vai a parte da parede A parede de pedra né? Depois todos? Até aquele lá que eu falei Que é tipo extra? É... Extra! Eu coloquei um extra no meio Tá! Vamos lá! A gente vai precisar fazer Plate Stone Plate Ah! De qualquer jeito vai precisar de pilar Então faz pilar Já tem dois Janela, janela É... E ir pra porta Deixa uns espaços aqui Deixa uns espaços Pra duas portas, tá? Pra duas portas Porque uma é a porta da entrada E a outra é a porta da entrada da... 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 É, eu coloquei duas paredes Ainda tem muita parede pra colocar Então, de boa Vem cá, ó! Ah, sim, ó! Então, eu tinha pensado, ó... Nessa outra... Aqui vai ser a porta Isso, do lado esquerdo Lá ser o lado direito Aí a janela Dos dois lados pode ser a janela Ah, eu acho que igual fica feio Porta de pedra tem, né? Ó... Não? Será? Ah, o que que você achou que foi? Ah, Jão! 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 Vou matar um porco Vou matar um porco Jão! Porco! Porco! Katana! Katana! Porco! Vai, torce! Torce pra mim! Torce! Porco! Porco! Volta aqui, porco! Porco 1! Pelop 0! Matei! Matei! Pera! Ó, 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 ó! Muito melhor! Ó, ó, ó! Ó! Meu Deus do céu! É muito rápido! É muito rápido, Jão! Sabe o que é rapidez? Velocidade! 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 Nhoom! Nhoom! Pou! Pou! Cableche! Cableche! Vem cá, seus zumbis! Seu zumbi! Ô, seu Antônio! Você morreu, velho? Meu Deus! Antônio! Seu Antônio! Vamos ativar aqui! Pronto, N! Pronto! Agora eu vejo tudo! No branco e preto lindo! O branco e preto mais colorido que eu já vi! Vou matar o veado! Vai! Torce! Torce, Jão! Torce, Jão! Pá, 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 pá! Matei! Foi a torcida mais rápida! Vai! Onde... Pera! Eu vou... Aqui, equipe! Onde eu coloco então a parede? Vou colocar a parede desse lado... Vou deixar sobrando... Faz já pra... Eu vou fazer tudo certinho e bonitinho assim! Ó, falta... Ó... Falta... Falta uma... Uma parede... Duas paredes e três... Três lugares... Duas paredes e... Duas... Um, dois, três! Isso! Falta duas paredes e três lugares pra... Pra... Pra janela! Pronto! Ou vou fazer quatro janelas! Se for fazer quatro janelas, então é uma parede e quatro janelas! Tem uma... Tem uma árvore invadindo a nossa casa! Ainda bem que lá embaixo não vai ter... Não vai ter isso! Não vai ter isso! Lá embaixo vai ser lindo! Vai ser magn... Vai ser choro e gripe! Não! Gripe... Só eu! Vai, Jão! Vai, Jão! Vai, Jão! Tá ficando, ó! Divino! Tá ficando muito bom! Tirando que é noite, né? Então vou apertar aqui! Pronto! Agora sim, ó! Tá ficando bonito! Tá ficando bonito! Ó esse espaço! Olha esse espaço, gente! Meu Deus! Que louco! Lá vem o Felps! Lá vem o Marcos! É parecido! Não é não! Que é igualzinho! Lá vem o Marcos! Lá vem o Marcos! Esse é no Morro da Vossa Avenida! Pega tudo aí do chão, Jão! Olha aí! Preciso de suporte! Nossa! Meu Deus! Ah! Ah! Pega! Pega! Pega tudo! Vai! Vai apertando! Meu Deus! Não! Não! Sai! Tira a cabeça daí! Meu Deus! Eu peguei muito! Eu peguei! Eu apertei! Olha o tema de board! Tá piscando! Tá piscando! Ah! É muita! É muita board! Saco! Sério! Saco! Eu peguei! Você ta... Pô! Três aqui? Cara! Desse lado! Mas aí vai... Atrás da escada! Atrás da escada! Então eu teria que fazer outra parede! E agora, Phelps? Vai! Pou! Pou nada! Falta o teto A gente tá livre ainda Falta a parede ainda, falta tudo, tudo Uma porta também Não, não, não vai embora, não, 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 volta aqui E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido Deixa o like, comentem aí o que vocês acharam do vídeo Se inscrevam agora, se você não for inscrito, muito obrigado a todos E fui! Falou, Jão! O que você tá fazendo, Jão? Taca le pau nessa parede, Jão! Taca le pau! Taca le pau!